Bom, hoje é uma manifestação onde nós estamos nas ruas, mais uma vez, para dizer à população brasileira que tem um crime cometido pelo presidente da Câmara. A abertura do processo contra ele no Conselho de Ética é exatamente a dimensão dos crimes praticados, seja das contas que ele abriu na Suíça, com dinheiro ilícito, seja pela falta de decoro parlamentar. Mas é sobretudo pela chantagem que um criminoso faz contra uma presidente da República. Hoje nós sabemos que a presidente Dilma não tem nenhum ilícito, não tem nenhum crime praticado. Impopularidade nunca foi e nunca será motivo para crime, nem muito menos para impeachment. O que nós percebemos é que a chantagem e uma série de outras atitudes do presidente da Câmara contra uma presidente honrada que tem trabalhado e que certamente, com o apoio popular, fará este momento ser superado e nós vamos construir. A mobilização, a defesa da presidente é o Fora Cunha, fica Dilma pelo Brasil.